Xuxa diz que sua ex-empresária Marlene Matos não queria paquitas negras. Trata-se de um girl group formado em 1984 pelas assistentes de palco da apresentadora, que passaram a se apresentar como grupo musical. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Peço que você se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. A apresentadora Xuxa Meneghel revelou no programa Altas Horas, da TV Globo, que sua ex-empresária, Marlene Matos, não queria paquitas negras. A atriz Adriana Bombom estava na plateia e contou que foi figurante de um programa da apresentadora em 1996. A Marlene não queria uma paquita negra, mas eu fiquei encantada com a beleza dela, contou Xuxa. Em seguida, Bombom falou sobre como foi a experiência de participar do Xuxa Park. O meu sonho era poder invadir aquela televisão para estar lá e ser uma paquita, mas eu sei que meu sonho estava muito longe, até porque as paquitas eram loiras e eu sabia que não podia estar ali pela cor, por eu ser negra, disse. Comecei a fazer trabalho de figurante e um belo dia me convidaram para fazer uma participação de figurante no programa. Isso pra mim foi uma alegria enorme, trabalhar com a Xuxa. E fui referência porque as outras negras todas queriam estar nesse papel que eu estava fazendo como assistente de palco, concluiu. Em outro momento do programa, Xuxa comentou sobre o incômodo que tinha na época. Elas e paquitas, entravam com os cabelos pretos lindos e depois de alguns meses estavam todas loiras e isso me deixava bastante nervosa. Eu há pouco tempo soube o porquê e isso me deixou mais chateada ainda, disse. Paquitas foi um guel-groupe brasileiro formado em 1984 pelas assistentes de palco da apresentadora Xuxa, que passaram a se apresentar como grupo musical a partir de 1989. A CNN procurou Marlene Matos e aguarda o retorno. Nós do canal Red for the News estamos de olho nas notícias. Até a próxima.